O final de semana foi marcado por muita adrenalina e diversão. A prova comemorativa contou com 53 pilotos de várias regiões do Brasil. As categorias disponíveis foram Cadete Mirim e F4, 3, 8 e 200 quilos. A prova comemorativa é diferente das convencionais. A prova convencional é feita em duas baterias, onde são as somatórias das duas baterias. A prova de hoje é realizada apenas em um único dia, mas são quatro baterias. E o grid invertido, diferente de uma prova convencional, onde o piloto ficando em primeiro, ele larga em primeira na segunda bateria. Aqui acontece diferente. Nós temos um grid com 22 karts, onde o primeiro largou em última na segunda bateria. Edivan Monteiro tem 53 anos e é empresário. Iniciou nas provas em 2005 e revela como se apaixonou pelo karts. Eu comecei meio, como todo mundo começa, vai num kartodo, vê um kart, se apaixona por aquilo ali, já adquire um, começa brincando, já começa competindo. Hoje eu já participei de vários brasileiros de karts também, e a melhor posição não foi muito boa, foi em nono, em Cascavel. E agora, do final do ano para cá, que eu estou mudando de categoria. Vou participar da Fórmula Truque agora, mas o kart sempre vai continuar no meu sangue, no meu coração, e sempre que puder, prestigiar as corridas e andar nas corridas. Lívia tem nove anos, idade em que Ayrton Senna correu pela primeira vez em um kart. A modalidade de esporte a motor, na maioria das vezes, se inicia na infância e pode ir até a vida adulta. A pequena revela que o pai foi o seu grande influenciador. O meu pai começou a andar e aí um dia ele me convidou e assim, eu tipo assim, amei, eu gostei muito e aí eu comecei a andar. O Enzo tem apenas sete anos e participou da prova comemorativa. Apesar dos desafios, conquistou o primeiro lugar, mas a habilidade do pequeno vem de anos de treino. Eu comecei a correr com três anos e meio e meu pai me ajudou a conseguir correr em São Miguel primeiro, depois ele me largou. Daí eu consegui começar a andar e agora eu estou aqui. Depois de ver a vitória do filho, o pai ficou orgulhoso e destaca alguns truques que ensinou para o Enzo se destacar nas provas. A emoção da gente no final da corrida é bastante grande e a apreensão durante a corrida também é muito grande, né? Porque a gente está ali do lado de fora, a gente não pode fazer muita coisa. A gente tem, eu e ele, a gente tem uma sequência de códigos que eu passo para ele, situação de pista. Se o adversário está perto ou está longe, se é para fazer a cura mais aberta, mais fechada, então é tudo meio por gestos e a gente não consegue estar lá dentro, né? Para passar realmente o que a gente queria. Seja para uma corrida amadora ou profissional, o kart é uma atividade capaz de atrair pessoas de diferentes idades e proporcionar muita diversão para todos. O trauma é um estare spinning, né? Legenda Adriana Zanotto